Olá, meus amigos, hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês, então vamos lá! Então, gente, eu tô aqui com essa criança, hoje ela vai me ajudar a falar oi, Bob! Ai! Ele tomou banho, tá cheiroso, tá cheiroso, tá preguiça, tá com preguiça, eu tava dormindo Eu já vim abrir Kinder Ovo no canal, esse Kinder Ovo, meu irmão, ele achou o Kinder Ovo e abriu o Kinder Ovo Mas é por sorte, ele não coisou no meio, mas ele colocou a embalagem de volta Então vamos lá, tô abrindo aqui, vou abrir aqui Olha, abriu certinho, e eu também fiz como rechear essa capa, e eu vou dividir com o meu irmão Então, um pra ele e um pra mim Então, eu vou abrir pra vocês, aí vamos ver Que é um docinho? Que isso? Gente, que que é isso? Ai, é o do mal É aquele hominho do mal Que que ele faz? Que que é isso? Que que isso faz? Aqui, gente, ó Carinho Gente que tá assistindo TV, pode dar uma baixada? Gente, ó, esse carinho Eu já montei Olha, gente Olha, gente Esse olhinho Que é o do mal É do filme 3 Do meu novado favorito 3 Que é esse E eu vou ver aqui as instruções Eu já montei ele Agora eu quero ver, porque vai ser as duas coisinhas Pra que que a gente vai precisar Usar Depois eu falo pra vocês o que eu queria Depois eu falo pra vocês o que eu queria Você falou o que eu queria Depois eu falo pra vocês Eu queria muito Caixa Ah, eu tenho que pegar isso aqui Ah, eu tenho que pegar isso aqui Ah, eu tenho que pegar isso aqui Ah, não tem jeito Depois eu tenho que pegar Isso aqui assim Olha, gente, é assim Ele com a arma jogando meleca Olha que legal Olha, gente É ele jogando meleca Olha, gente Jogando meleca É a minha É ele Jogando a meleca Olha aqui como que é As instruções Você tem Ai, gente Vem isso aqui Que legal Vem as coisas Olha que legal Olha que legal É isso aí, né Mãe Mãe Eu morri A gente vai ler Acho que a minha mãe tá fazendo Olha que legal Esse negócio Vem É o homem Aí tem isso aqui Aí você coloca Aqui Aí pronto Ele já tá com a meleca dentro Aí tem esses negocinhos Que vieram A vilene O homem E a mulher Aí Eu vou pôr aqui Agora a gente vai brincar um pouquinho Tirar as coisas daqui Eita Olha, gente O homem não vai Olha que jeito que fica Gente Ai, gente Daí que o meu irmão Tá fazendo recheio Do Kinder O Você não comeu Que é a brigadeira de Oreo Que a gente vai rechear E eu gravar outro dia Gente, vamos Ai, caiu Eu vou chegar bem perto Porque a mira não é muito grande Ela vem de atirar Vamos ver aqui nas instruções Como que é atirar Pronto Eu mudei ele Agora é pra atirar Como que é atirar, gente Isso Tô tentando ver Como que é atirar aqui Deixa eu ver nas instruções Instruções sobre os jogos Ele não gosta disso Não é, Bob? Olha como é que fica Sossegado Ah, esse aqui É um de tudo Não é, Bob? É isso aqui, né? Eu vou ter que ver Aqui nas instruções Pronto Vamos lá Vamos tentar Agora de novo Nossa, eu desmantei Falaram que a gente tem que Tá falando aqui Nas instruções A gente tem que Esse aqui Ok, vem aqui Pegar e apertar com força Entendeu? É assim Você pegar e apertar com bastante força Porque tem que Ai, meu Deus do Senhor Aqui não vai Pra encaixar também é complicado Eu vou chegar bem perto Não é melhor? Ó, eu não vou encaixar muito bem Melhor você não encaixar muito bem É melhor sim Tem uma parte que não vai Se a gente não tem Tô dando um jeito Aqui, gente É meio complicadinho Ele Atirar E eu tô Tentando fazer Que ele consegue Atirar Então Atire Atirou Essa é você Com Ai, bastante Força Gente, vamos lá Vamos lá Quem quiser eu ver essas Conversas Ai É meu pai e minha mãe Conversando Ah, assim Olha que Serenita Nossa Senhora É meio Ah Não deu De novo Vou pôr ela mais fortinha Que sim Você vai subir Ah Não é bom Esse aqui é né Bom Caiu Gente Eu vou mostrar pra vocês Agora com bastante detalhes Esse aqui É um das foquinhas Esse aqui É o malvado É bonito E a mulher A mulher Vem Essa geleca Que envia ali na pistola De Pistolinha Que é a arminha Olha, eu vou tirar Até dele Olha, gente Essa pistola Beleza, vai embora Olha, essa pistola Aqui De gordinha Mas eu tô Passando Assim A gente Enfia Aqui Menina Assim A gente vem aqui Em cima Ele Pega essa geleca Enfia Por aqui Nesse blocão E prente Pronto Esse é um brinquedo Que eu ganhei Olha que legal E vem ainda Com isso aqui Gente E o que eu queria Mesmo Do meu malvado Fabricial Vamos ser todos Pra vocês Todos pra vocês Os que tem O meu foi Esse aqui Com geleca O que eu queria Meu Esse aqui Esse aqui Dela Que eu queria Pegar Peraí Que não tem Chorga Nada Peraí Esse aqui Que eu queria Olha São todos Que tem Que eu queria Essa menininha Aqui Que tem Um pincel E tem Um crochê De unicórnio Ela é linda E o brinquedo Do Kinder Ovo Foi esse Meu brinquedo Foi o da pistola Com geleca Ah Eu acho Que eu dei Uma prendidinha A tirar Vamos tentar Tem hora Que fale Gente Olha Então Vou ter Que eu Um beijo Por aqui Gente Espero que você Saindo Um beijo Tchau Fui